E aí, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula você vai entender um pouco sobre a necessidade de termos uma plataforma para fazer nossas operações no mercado financeiro. Até aqui você já sabe que quem media as nossas negociações é a Bolsa de Valores e para efetuar as nossas negociações na Bolsa de Valores nós temos outro mediador que são as corretoras. Toda corretora tem algo chamado Home Broker, que é onde você vai escolher o seu ativo. O Raiden, o que é um ativo? O ativo é, por exemplo, Magazine Luiza, Mini Índice, Mini Dólar, Carrefour. É o ativo que você vai fazer a sua negociação. E dentro desse ativo você vai escolher comprar ou vender em determinada faixa de preço. Só que esse Home Broker é um pouco complexo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma plataforma dentro da corretora, porque a plataforma é bem mais simplificada e através dessa plataforma a gente vai efetuar as nossas negociações. Então reforçando mais uma vez, a primeira coisa que você tem que fazer é um cadastro em alguma corretora. Nas aulas anteriores eu já deixei o link de cadastro e nessa aqui eu vou deixar mais uma vez o link de cadastro em uma corretora em que se você se cadastrar nessa corretora a gente vai ter acesso ao Profit Pro, que é uma plataforma que eu utilizo para fazer as minhas negociações e você também vai ter acesso a ela de graça. A plataforma em si não vai ter tanta relevância nos seus resultados. Claro que você precisa de uma estratégia validada e uma boa plataforma que simplifique a sua negociação vai facilitar de repente o seu clique no mercado financeiro. Mas ela não é de extrema relevância. Seja como for, se você quiser ter acesso à plataforma que eu utilizo de graça, que é o Profit Pro, faz o seu cadastro. Vou deixar também aqui um WhatsApp. Nessa aula, caso você tenha algum tipo de dúvida ou precise de suporte, para você chamar nesse WhatsApp e lá você vai ter acesso a alguém que vai te auxiliar caso você não consiga instalar a plataforma, fazer o cadastro ou qualquer coisa do tipo. Para contratar a plataforma é muito simples, é muito fácil. Você vai fazer o seu cadastro na corretora e na própria corretora vai estar escrito plataformas. Clicou lá vai ter várias plataformas. Tem plataforma de graça, tem plataforma paga. Nessa nossa o Profit Pro é de graça. Em outras corretoras talvez pague, algumas também dá a opção de ir de graça. Contratando a plataforma você vai receber no seu e-mail um link para você fazer a instalação no seu computador e uma senha provisória. Então a atividade dessa aula é para você contratar a plataforma. Contratou a plataforma, instalou a plataforma, coloca uma senha que você não se esqueça que é através dela que a gente vai efetuar as nossas negociações. O bom também do Profit Pro é que ele tem uma opção simulador, ou seja, a gente consegue treinar com uma conta fake, digamos assim, um dinheiro fictício. Você não vai precisar estar na conta real arriscando o seu capital para você treinar no mercado financeiro. Essa aula foi bem rápida. Na próxima aula eu vou fazer um tour pela plataforma, pelo Profit Pro mesmo e vou te mostrar como você pode fazer aí uma operação no simulador para você já ir treinando. Então até a próxima aula. Tamo junto!